Fala galera do Seu Cardio News, eu sou Pamela Valelongo e vamos dar continuidade a série de vídeos de destaque do Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC 2020. O Congresso foi digital e a gente do Seu Cardio News separou toda a Hotline Sessions e as diretrizes comentadas aqui no nosso canal. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a diretriz europeia de cardiologia do esporte e exercício em pacientes com doença cardiovascular. E pra isso, hoje a gente convidou o doutor Tiago Garcia, médico assistente da sessão de cardioesporte do Dente Pazanese. Tiago, bem-vindo, obrigada por topar nosso convite. Oi Pamela, tudo bem? Obrigado você e toda a equipe aí do Seu Cardio News por essa oportunidade. Obrigada Tiago, vamos conversar um pouquinho, a gente vai ter, a gente quer contar pra galera em pouco tempo, o que que eles devem prestar atenção na nova diretriz, Tiago? E falar um pouquinho que na verdade é uma diretriz, você tava me contando, é uma diretriz europeia que não é que é nova, ela é a primeira, né? A gente já tem a nossa. Na verdade, os documentos anteriores foram posicionamentos, tem muitos documentos anteriores, né? Desde 2005 eles lançam documentos aí com algumas orientações sobre como avaliar o cardiopata para a prática de esporte, mas a diretriz mesmo, essa é a primeira e ela tá muito legal. Boa, vamos conversar então um pouquinho, fica à vontade aí, toca o barco. Bom, eu preparei aqui alguns slides, então eu vou... Então vamos lá, essa aqui é a diretriz saindo do forno, né? Publicada agora no Congresso de 2020 da Sociedade Europeia, o Guideline de Cardiologia do Esporte e do Exercício em Pacientes com Doença Cardiovascular. Então, a primeira coisa que a gente nossa lá, já no início da diretriz, é que eles orientam uma nova classificação para o esporte e para o exercício. Isso porque a classificação anterior era muito confusa e muito difícil de ser utilizada, colocada em prática, né? Principalmente por médicos que não estão acostumados com esporte. Então, essa aqui, ela é muito mais intuitiva e ela divide os esportes em quatro grupos, né? Um grupo de habilidade, como a prática de gol, outro grupo de força, como o levantamento de peso, esportes mistos, né? Que são a maioria dos esportes coletivos, como futebol e basquete, e, por fim, o grupo dos esportes de endurance, né? Que é, por exemplo, a corrida ou o ciclo. E, além dessa classificação, eles também fazem uma graduação em alta, média e baixa intensidade. E lá na diretriz tem toda essa graduação, como fazer tanto em termos de voadores máximo, frequência cardíaca, escala de percepção de cansaço. Então, é bem completa e muito mais intuitivo. Olhando essa tabela aqui, fica mais fácil você graduar o esporte entre baixo, médio ou alto, impacto cardiovascular. E isso facilita bastante a recomendação para liberação ou não da prática esportiva naquelas pessoas que, porventura, tenham alguma doença do coração. Outra coisa legal e nova nessa diretriz é que eles incluíram uma recomendação para a prática de exercícios esportes na população de indivíduos saudáveis. E essa inclusão foi porque hoje a gente vive um aumento, uma pandemia de fatores de risco cardiovascular. Aumento de obesidade, hipertensão, diabetes. Então, eles recomendam a prática regular de exercícios esportes como uma forma importante para controlar esses fatores de risco. Utilizar a atividade física, utilizar o esporte como uma ferramenta para prevenção, uma excelente ferramenta para prevenção cardiovascular. E orientam a fazer essa recomendação, essa orientação de forma individualizada, conforme uma estratificação de risco inicial. E eles orientam que para essa estratificação de risco inicial, eles colocam aqui um score de risco europeu, que divide em gênero, entre homens e mulheres, e utilizam diversos fatores de risco cardiovascular, presença ou não de lesão de órgão malvo, ou mesmo de doença estabelecida. E classificam em quatro grupos de risco, baixo, moderado, alto ou muito alto. Então, aqui está o fluxograma de como fazer essa avaliação das pessoas que querem iniciar a prática de esporte e exercício. E qual é a recomendação para essas pessoas. Então, basicamente, para aquelas pessoas de baixo risco cardiovascular, que querem iniciar a prática de esporte, nenhuma investigação é necessária, e nenhuma restrição à prática esportiva deve ser realizada. Ou seja, se você é de baixo risco, vai praticar esporte. Já se você for classificado como alto risco, aí eles orientam a você avaliar qual é a intensidade da atividade que aquela pessoa vai iniciar o treinamento. Mesmo sendo de alto risco, se aquela pessoa for fazer atividade leve à moderada, nenhuma investigação é necessária, e nenhuma restrição para a prática esportiva também. Já se você tem um alto risco de fazer atividade de alto, ou muito alta intensidade, aí uma avaliação um pouco mais pormenorizada é demandada. E isso por conta do que atividade de leve e moderada intensidade demanda uma menor sobrecarga hemodinâmica e metabólica comparativamente com atividade de alta intensidade. Então, essa avaliação mais pormenorizada, principalmente com história clínica, gênero físico e eletrocardiograma, se essa avaliação vier normal, nenhuma investigação adicional é necessária, e nenhuma restrição também. Se tiver alguma anormalidade nessa avaliação, aí sim a gente precisa pedir novos exames. Aqui a diretriz também traz algumas novidades, que além da indicação da prova funcional, do teste de esforço, você já pode iniciar nesse momento, indicar uma avaliação, uma prova de esforço com o exame de imagem direto, ou mesmo até uma angiotomografia de altera coronária. Não tinha indicação de crédito. E aí a avaliação após esses exames vai se dar conforme as alterações ou não encontradas nesse exame. Então a recomendação para o exercício esporte em indivíduos saudáveis é essa aqui, de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade por semana, ou 75 a 150 minutos de atividade aeróbica de alta intensidade por semana, isso dividido em preferencialmente todos os dias da semana. Ah, isso aí tem um grau de recomendação em nível de evidência A. Então o que eles querem dizer é que você é saudável, você só não pode como deve praticar exercício ou se engajar em alguma prática de esporte. Traz muito benefício para você. Perfeito. Pois não, você quer perguntar alguma coisa? Perfeito. Tiago, fazer uma pergunta, fazer uma pergunta em relação até o risco cardiovasculativo, cardiovascular, porque a gente sabe que a diretriz, a Europa, eles acabam classificando usando, por exemplo, esse score, que chama score mesmo, né? E a gente aqui no Brasil, a gente continua usando o nosso score de risco global, cardiovascular global, por exemplo, no consultório, na avaliação do ambulatório. Eu acho que sim, acho que o principal... É um bom score para a gente avaliar o risco? Isso, acho que o principal é você avaliar o risco. Isso pode ser, até, eles citam isso, até como uma autoavaliação. Se eu tenho ou não fatores de risco, ter ou não mais de 35 anos, e aí nesta autoavaliação você já pode, ou até profissionais não médicos fazerem isso, isso na Europa, né? Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, mas como a gente está falando da diretriz europeia, é o que eles indicam. Mas acho que aqui para a nossa realidade, acho que foi essa a sua pergunta, é que a gente pode utilizar, sim, os nossos scores de risco e nos guiarmos por eles e seguir o fotograma conforme o resultado do nosso score. Perfeito, Tiago. Além daquela escala do exercício que eles colocaram que ficou bem mais claro mesmo, realmente, de saber entre leve, moderado, né? Exercícios de endurance, exercícios de habilidade. Existem outras formas, como você falou, escala de Borg, por exemplo, né? E se você tivesse que dizer para o pessoal que está em casa, ou até para a gente lembrar, aquela da frequência cardíaca, uma maneira da gente saber se o exercício é moderado, leve, intenso, relacionado à frequência cardíaca, para o pessoal conseguir até orientar com mais... Às vezes a pessoa, o paciente tem o polar, ou tem o garmin, ou tem um epolote que vai marcar a frequência e ele quer saber, ele quer se guiar pela frequência, por exemplo. Bom, o ideal aqui é nunca utilizar isoladamente aquela fórmula de 220 menos a idade, né? Para a prescrição de atividade física, em lineares, de acordo com alta ou baixa intensidade, o ideal é sempre a gente ter uma prova de esforço. Então, o ideal seria o cardiopulmonar, que já te dá ali as frequências cardíacas diretamente medidas nos lineares, mas a gente pode deduzir essas frequências, esses lineares, com o teste ergométrico, fazendo um cálculo, né? E aí, esse cálculo seria... A gente calcular a frequência de reserva, que é a frequência máxima atingida no teste ergométrico, no teste de esforço, subtraído da frequência de repouso. Isso que é uma frequência de reserva. Da frequência de reserva, a gente vai tirar as porcentagens que a gente quer de prescrição de atividade física. Então, se ele não tem nenhuma contraindicação, ele pode duplar para o alto ou muito alta intensidade, do moderado para o alto ou muito alta intensidade. E aí, seria de 85% a 90%, no alto ou muito alto, e de 70% a 75% no moderado intensidade. Deste cálculo que você tirou aí da frequência de reserva, dessa porcentagem, você adiciona a frequência de repouso. E aí, você pode ter uma faixa de treinamento. Não sei se ficou muito confuso, talvez depois a gente possa enviar um link ou a fórmula mesmo, né? Para o pessoal dar uma olhadinha. Sim, mas é só para o pessoal lembrar que existe essa maneira de a gente prescrever a intensidade do exercício, porque realmente fica muito subjetivo. Essa diretriz está mais clara, mas até a gente médico e cardiologista, às vezes, está um pouco distante do esporte ou até dos novos papers e tal, e tem dificuldade de comentar com o paciente, né? O que é uma atividade moderada? Você fala, ah, tem 50 minutos de atividade moderada. O que é uma atividade moderada? Aí você diz, ah, pode caminhar, mas em caminhar, não vai acabar, provavelmente tem uma atividade leve para a pessoa. Mas está ótimo. Depois a gente deixa na descrição a formulinha para o pessoal fazer um print. É, outra coisa interessante disso é que a intensidade é muito individual, né? Uma alta ou moderada intensidade pode ser uma coisa para mim e uma coisa diferente para você. Então, é difícil generalizar isso, por isso a gente precisa usar essas porcentagens ou escala de porcentagem. Então, tá. Então, em relação, falando um pouquinho sobre a diretriz, em relação à recomendação e avaliação do esporte e atividade física nos pacientes ou nos atletas esportistas com doença cardíaca, a diretriz é bem organizada e bem abrangente. Ela envolve diversas cargopatias. Também explica como fazer a avaliação, como fazer o acompanhamento e, principalmente, as recomendações de até onde você ir, se existe limitação ou não, se pode ser liberado ou não àqueles indivíduos com as diversas doenças do coração. Uma coisa bem interessante desse documento é que a força-tarefa que escreveu o documento, ela reconhece que existe uma escassez de estudos robustos, estudos randomizados com atletas cardiopatos. e isso pode levar a uma lacuna e uma dificuldade em relação à liberação ou não para a atividade esportiva. Quando a gente fala em liberação... Perfeito. Quando a gente fala em liberação entre atividade esportiva, na presença de doença, o que a gente tem que fazer é uma estratificação de risco, de mortes frutas. Por quê? Porque isso já é notório que se você tem uma doença cardíaca, seja ela qual for, a prática de atividade física de maior intensidade pode ser um gatilho para a estabilização dessa doença e levar à morte fruta. Então, estratificar essas pessoas com diagnóstico de doença de coração é essencial para uma orientação adequada para a prática de futebol. e na maioria dos casos essa estratificação de risco vai ser realizada com avaliação de alterações cardíacas durante uma prova de esforço ou durante o exercício, principalmente arritmia ventricular e esqueminha indivídua pelo esforço, avaliação de função ventricular, se existe disfunção ou não existe disfunção, e sintomas, presença ou avaliação de sintomas e se esses sintomas estão ou não relacionados com atividade física, atividade esportiva. Além disso, também são necessárias avaliações das particularidades de cada doença, por exemplo, avaliação da gravidade da doença valvada na neuropatia, avaliação da alteração anatômica ou da alteração funcional nas califatias congênias e por aí vai. Mas após estratificação de risco, geralmente o que a diretriz vem mostrando? Isso também é uma coisa meio nova dessa diretriz. Antigamente nós éramos todos muito mais restritivos, tem doença, opa, então vamos tirar o pé um pouquinho, não é legal fazer uma atividade de maior intensidade ou esporte competitivo. Essa diretriz não, ela vem sendo mais permissiva. Então se você estratifica aquele atleta, aquele esportista como baixo risco, você pode ser mais permissivo para a liberação do esporte em alguns casos até o esporte competitivo. Já se a estratificação vai para o alto risco, aí sim a gente precisa ser mais restritivo e limitar essa atividade esportiva. É a tarefa mais difícil, né, Tiago? restringir a atividade de um atleta, né? Só vocês. É difícil ele misturar o que eles gostam. Sim. Mais uma coisa interessante que eu queria dizer aqui, eles batem numa tela, enfatizam a necessidade de você ter uma decisão compartilhada com o atleta. Por quê? Porque a maioria das evidências são fracas, né, são opiniões de especialistas. Como eu falei, não tem grandes estudos com atleta cardiopata, né? Então, eles falam que você deve chamar o atleta, chamar a família, explicar todos os riscos envolvidos se for optado por continuar a prática esportiva e tomar a decisão compartilhada se deve parar ou não deve parar ou pode continuar e sempre documentar muito bem isso. Isso. É, eles, impressionante, em todos os pequenos videozinhos, falaram bastante mesmo da decisão compartilhada e da importância de documentar isso de maneira adequada no prontuário, né? Uma coisa também que a gente deve prestar. A nossa realidade talvez seja um desafio ainda maior, né? Porque isso envolve questões culturais, além do que a gente tem no documento. Como nós temos culturas diferentes, aqui nós somos muito mais paternalistas e muito mais responsáveis pelo que vai acontecer com o nosso paciente ou atleta. Verdade. Então a gente vai ter que aprender como fazer essa decisão compartilhada e a que ponto a gente tem que chegar com isso. É verdade, me chamou atenção por eles baterem tanto nessa técnica e ao mesmo tempo realmente decisão compartilhada com as vezes a gente não sente que a pessoa com quem a gente está lidando está realmente responsável ou capacitada ou realmente entendendo os riscos que ela está se expondo para poder se assinar ou na verdade só aceitar dizer que ela está de acordo com aquilo ou não é uma reflexão muito importante para trazer para a nossa realidade aqui do Brasil mesmo, Tiago, bem pontuado. Eu acho que você tocou, falou uma palavra essencial, a gente tem que ver se a pessoa está entendendo o que nós estamos falando. Aqui na nossa realidade é diferente do país da Europa e dos Estados Unidos. então a gente tem uma maior dificuldade tanto de entendimento do que está acontecendo por parte do atleta, do esportista e da família e tanto da nossa cultura em achar que nós somos responsáveis pelo que vai acontecer com aquele atleta no futuro. Verdade, também. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que vai vir para ficar e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Sim, o médico como sendo o meio da comunicação, depende de quem está falando, depende de como a gente está falando e de quem está recebendo. E a gente, com certeza, com uma equipe multidisciplinar, isso, talvez não numa primeira consulta, mas, com certeza, uma equipe trabalhando junto, com certeza, talvez, seja um caminho para conseguir essa comunicação mais efetiva e colocar em prática essa decisão compartilhada da diretriz europeia, mas acho que também a gente traz o paciente mais para a autonomia, para praticar a autonomia dele, que cabe a nós também, médicos, convidá-lo, a gente se esforçar para que isso realmente aconteça. E, às vezes, sozinho é muito difícil fazer isso. Então, a gente precisa de outros profissionais trabalharem com a gente para melhorar essa comunicação e lembrar os atletas e a profissão deles também. Será que se a gente também se colocar em empatia, se colocar no lugar retringir, será a nossa profissão, vamos supor? Será que a gente também não ficaria tão reticente? Seria tão difícil da gente aceitar? Eu fico realmente, já joguei na faculdade e se machucar. porque toda uma hora que essa decisão, ela, às vezes, até para de ser uma decisão de saúde e passa a ser uma decisão de negócio, né? Porque é tanto dinheiro envolvido e a decisão continual não é mais uma decisão de business, né? Do que de saúde propriamente dito. Então, tudo isso sim tem que ser levado. Nossa, e aí? Muito bem pontuado. Desafios da prática, né, professor? Vamos continuar que tem mais assunto, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de doença, né? Vamos entrar aqui na principal causa de morte súbita em pessoas, em morte súbita durante o esporte, né? Em pessoas de cima de 35 anos que é a doença coronária. Então, o que a diretriz recomenda é dividir em dois grupos, né? Essa avaliação, um grupo de pessoas com fatores de risco para a DAT ou assintomáticos ou assintomáticos que fizeram um diagnóstico de DAT em avaliação de triagem. E um segundo grupo naqueles já com doença coronária estabelecida. Para esse primeiro grupo, então, a recomendação, né, no grupo daqueles de fato, só com fatores de risco ou que fizeram diagnóstico em exame de triagem, a recomendação é que todos sejam submetidos a uma prova de esforço, né? E se essa prova de esforço, essa prova funcional, ela vier com ausência de femia ou sem nenhuma outra alteração, aí sim a gente pode liberar a prática de todos os tipos de exercício, inclusive de esportes competitivos. Ah, e aí o grau de recomendação aqui é o 2A e aí já vem aquele nível de evidência C que a gente já está conversando, né? Em relação para a recomendação para o segundo grupo daqueles já com doença crônica coronariana estabelecida, o que é recomendado é que se faça uma nova estratificação de risco, avaliando aí a presença de fatores que podem levar a eventos cardíacos adversos maiores. E esses fatores são uma estenose coronária significativa, residual não tratada, distensão ventricular, isquemia ou arritmia ventricular induzida pelos funsos e eventos coronarianos agudos nos últimos 12 meses. Qualquer um desses fatores classifica esse atleta ou esportista como alto risco, até agora seria talvez interessante a gente começar a chamar eles de doença, pacientes, então classificam eles como de alto risco e aí sim demanda alguma restrição para atividade física esportiva. E esse aqui é o fluxograma então para avaliação e liberação para o esporte deste segundo grupo de doentes já com doença estabelecida. Então todos eles devem ser submetidos a uma prova funcional, esquema, se essa prova não mostrar isquemia e esses indivíduos forem classificados como baixo risco pelos critérios que eu acabei de falar, a diretriz é mais permissiva. Antigamente a gente ainda assim era mais restrito, mas agora eles já estão mostrando, olha, ele não tem isquemia indivídua pelo esforço, ele é de baixo risco adicional, vamos deixar ele fazer algum esforço e liberar mais a prática de exerção. Já do outro lado, se houver isquemia nessa prova funcional inicial, aí a gente precisa dar uma olhada na árvore coronariana e estabelecer o risco das lesões encontradas. Se tiver lesões de baixo risco e a pessoa for classificada como baixo risco adicional, pelo escrito que eu falei, também podemos ser mais permissivos para liberação de esporte e exercício. Já se a lesão é de alto risco, então a gente precisa encaminhar para a revascularização, seja ela como for. Se a revascularização não for possível ou se após a revascularização permanecer em sintomas ou isquemia indivídua pelo esforço, aí sim a gente precisa ser mais restritivo para uma atividade leve ou moderada e esportes de somente habilidade, daquele grupo de esportes de habilidade. Já se a revascularização é restritivo ou se for com sucesso, ele estratifica novamente o risco dessa pessoa, se ele for estratificado em baixo risco e aí ele entra naquele grupo que a gente pode ser mais permissivo e liberar a prática de esporte e de exercício de uma maior intensidade. Eu acho que o que eu tinha para falar é que essa primeira parte da diretriz, vocês têm já programado surpresas para falar sobre a próxima parte com o Ricardo, mas a gente conseguiu abordar isso. É interessante. Perfeito, Tiago, muito obrigada. Obrigado você, todo o pessoal de seu Cardio News, muito legal essa iniciativa de vocês. Parabéns. Muito obrigada mesmo, Tiago. Como o primeiro documento relacionado a CardioSport, a gente separou em duas partes mesmo, então vamos fazer uma agora com você falando de toda a introdução e da DAC e depois a gente vai fazer a segunda parte com o Ricardo. A gente viveu esse ano um ano em que a gente viu o quanto a gente ficou sedentário por conta de isolamento de tudo isso e então a gente tem se falado muito, eu acho que essa diretriz ela vem numa onda muito importante de valorização do exercício como questão de saúde de achatar fatores de risco obesidade diabetes hipertensão como você comentou e da importância disso até em relação a outras doenças né então acho que ela vem num bom momento como esse primeiro documento europeu onde a gente quantos outros países se espelham diretriz europeia para fazer seus próprios documentos então de extrema importância e na abordagem no destaque mesmo do esporte já sendo mais permissivo às vezes a gente como médico fica muito com o freio de mão puxado pensando muito nas doenças mas a diretriz europeia ela vem aí para dar força para a gente para mandar mesmo fazer exercício para quem acompanha a gente a gente vai lá sempre no ambulatório de vocês porque os outros às vezes a gente discute o outro chefe ah não é muito não não vamos liberar e a gente quer liberar então a gente vai lá conversar com vocês para dar um respaldo aí porque a gente sabe da importância de promoção de saúde evitar desfechos de morte cardiovascular nesses nossos pacientes e agora mais ainda sabendo na população saudável até isso que a gente conversou um pouquinho antes aproxima mais a gente até da medicina do esporte né professor sim com certeza acho que super legal isso que você falou agora é exatamente isso a diretriz ela é um exemplo para o mundo inteiro essa diretriz europeia de fazer isso vai ser um exemplo para o mundo inteiro para ser seguido e se a gente puder resumir como você falou é ser mais permissível perder um pouquinho o medo a gente tem o medo de morte súbita mas a morte súbita ela é rara então eles falam isso na diretriz olha é difícil a atividade física estabilizar uma doença então vamos tentar trazer mais benefício para as pessoas se não a gente manda parar e vira sedentário aí vem o fator de risco e aí piora tudo de uma vez então é aí sim você é saudável vai fazer atividade física você tem um fator de risco ou tem alguma doença aí a palavra-chave é de praticação de risco pratica o risco avalia ele direitinho baixa o risco vamos deixar ele fazer um pouquinho mais de atividade física e vamos ver o que é que é alto risco não aí tem que ser mais restritivo mesmo a gente praticando o risco fazer uma avaliação investigada é muito seguro fazer atividade física e esportivo perfeito Tiago muito obrigada se você está assistindo a gente ainda não começou essa atividade física é agora a hora começa agora a ordem é vamos se mexer começar devagar respeita seu tempo ninguém está falando para sair daqui correr maratona quem passou por essa pandemia teve covid todos nós tivemos aí momentos de isolamento etc sabe que está sendo difícil voltar para atividade física mas vamos devagar cada um no seu tempo precisar de aconselhamento profissional tem educador físico tem agente tem um monte de profissional que pode ajudar professor muito obrigada aguarde a parte 2 galera se você ainda não curtiu esse vídeo curta compartilhe porque vai ter parte 2 obrigado Tiago tchau tchau obrigado obrigado você tchau tchau tchau